Olá, quarta-feira, dia 9 de outubro, Estação Cultura está entrando no ar. Um dos nossos assuntos de hoje é o espetáculo Corpo Mundo, uma produção de dança-teatro da Fábrica dos Sonhos. Também vamos conversar com a escritora Camila Macari, que acabou de lançar o seu novo livro. E já a atração musical é com o Paulinho Parada e a Luísa Helena, que estão aqui acompanhados do Durk Costa Cigano e do alemão Charles. Infinita, esse é o título do novo romance da escritora Camila Macari. No livro, a autora revela o impacto dos padrões na experiência dos corpos. Camila Macari, seja muito bem-vinda ao Estação Cultura. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Uma mulher, então, no final do expediente, senta numa mesa de bar para tomar uma cerveja e a cadeira acaba se quebrando. Esse é o ponto de partida da história. Como a história se desenrola a partir daí? Então, a partir dessa experiência, que para ela é como se fosse uma cereja do bolo, é a experiência drástica. Ela entra numa espiral de pensamentos e de revisitar traumas e ela vai tentando achar uma solução para o turbilhão de sentimentos que vai se criando dentro dela. É um mergulho nessas experiências de vida que sempre foram permeadas por um corpo gordo. E aí tu tens a oportunidade também de abordar, fazer a reflexão sobre essas temáticas, a gordofobia, as relações humanas e outras situações em que as pessoas se sentem constrangidas por um olhar alheio. Quando, na verdade, o constrangimento tem que estar do outro lado. Como é que tu fazes essa reflexão? Como é que tu conduzes? O livro, eu falo muito que é sobre o despertencer. Então, essa personagem é uma personagem com obesidade que a vida inteira, isso permeou a vida inteira dela. Então, desde criança, desde o olhar da mãe, do pai, desde a família, desde muito tenra idade, já foi permeado por isso. Então, ela foi crescendo, foi se desenvolvendo e as experiências eram permeadas por esse corpo gordo, que recebe um olhar, um olhar com julgamento, um olhar com estigma, um olhar, enfim, escrachado da sociedade. E isso vai causando feridas, isso vai crescendo dentro dela. E aí essa foi a condução, assim, para a gente retratar um pouco da gordofobia, né? Que é uma questão extremamente presente na nossa sociedade, que a gente fala, mas eu acho que a gente ainda não fala tanto quando poderia ser falado e que impacta tanto a vida de tantas pessoas, né? Pois é, esse assunto, não é? A relação, a nossa relação com o nosso corpo, principalmente para meninas e mulheres, é muito presente, não é? Durante a vida inteira. Então, o que te levou a tratar desse tema? É um tema que me interessa muito, assim, pensar nos padrões estéticos, pensar na energia que a gente gasta tentando se encaixar nos padrões estéticos, pensar nessa relação com o corpo, essa relação conturbada com o corpo, a partir do olhar alheio, né? A partir desse padrão do que as pessoas dizem que tem que ser, do inalcançável. E eu acho que o que me levou foi exatamente abordar e explorar um pouco essas questões, sabe? Que ainda não são tão trabalhadas na literatura. Então, eu acho que foi começar a abrir um espaço, assim, para se falar sobre isso. Essa é a tua segunda publicação, né? E tu tem sido muito festejada, né? Pela crítica, as resenhas têm sido muito positivas, né? Como é que tu observas, né? Essa tua segunda publicação em relação à primeira, a tua trajetória, a tua produção literária, né? Esse livro acabou de ser lançado, né? Ele está, eu digo que ele está começando a ser lido, assim, e está sendo muito interessante o retorno que eu tenho recebido. Ele é bem diferente do primeiro. O primeiro foi muito legal, né? Porque ele foi reeditado pela Autêntica Contemporânea, ele tinha sido publicado de maneira independente, e foi reeditado pela Autêntica Contemporânea, que agora está trazendo o segundo. E eu acho que ele está nesse começo de caminho, sabe? Assim, em quantos dias já está trilhando o seu caminho, o infinito está nesse começo de caminho, assim, a gente começa a ser lido, começa a ser comentado. Eu tenho recebido uns retornos muito interessantes, assim, porque ele bate diferente do que o primeiro bateu, sabe? Pois é, assim como o primeiro, você traz aí um fluxo de pensamento, não é a parte interior da personagem para a narrativa? É isso? Você acha que tem essa similaridade? Pode ser, pode ser. No primeiro, o narrador, ele era muito colado na protagonista, era uma terceira pessoa extremamente colada nela. Esse segundo, ele tem um jogo narrativo em que entra uma segunda pessoa, e essa segunda pessoa também é extremamente colada, essa segunda pessoa é a voz interna dessa narradora. Então, ele acompanha em terceira pessoa, e aí entra essa segunda pessoa que é muito, muito forte, eu acho que é mais forte do que chegou a ser no Dias. Infinita, né? O Trichet está começando a ser lido, né? A crítica já recebe, já faz a sua avaliação, mas também tem esse momento que é o retorno do público, né? E hoje, com as redes sociais, tem muito essa proximidade, né? E tu comentavas, ah, já estou recebendo algum retorno, né? Tu notas isso, que as pessoas se identificam, percebem esse pertencimento, né? Quando reconhecem na personagem também alguns dramas, e essa bagagem de culpa, né? Que a gente carrega ao longo da vida, ou pela questão, né, da gordofobia, né? De te apontar por não estar encaixada, né? Não caber naquele padrão estético, ou por outras questões também, né? Que nos geram culpa ao longo da caminhada. Eu acho que muito interessante que eu tenho recebido é a leitura de pessoas que estão dentro do padrão estético. E eu acho muito interessante porque elas, essas pessoas, enfim, elas relatam que elas ficaram extremamente impactadas com a história, por exemplo, porque eu acho que tu tem a oportunidade também de te colocar no lugar de alguém que já fez várias das coisas que a personagem, ela vai relatando conforme vai indo, assim, sabe? Conforme a história vai avançando. E eu acho isso muito, muito interessante também. Porque tem, claro, essa questão de identificação, mas é legal falar com quem não faz parte do grupo, sabe? É legal extrapolar essa narrativa, né? Foi um desafio para você abordar esse tema de forma delicada, não é, respeitosa, visto que, como você mesma disse, não é um assunto que a gente, às vezes, até evita, não é muito falado. Foi. Eu acho que foi um pouco natural também, mas eu tive muito cuidado, e eu espero que esse cuidado esteja refletido ali, né? Um, em não ser uma história clichê, em não enquadrar todas as pessoas numa mesma categoria. Eu estou contando a história dessa personagem. Eu não estou contando a história de todas as pessoas com obesidade do mundo. Não são todas as pessoas que passaram por essa experiência, né? E eu tive muito cuidado nisso, mas eu fui muito fiel à personagem, sabe? Eu me comprometi desde o começo a ser fiel a essa personagem. Então, é claro que tem momentos em que eu ficava meio insegura, em que ia batendo um medinho, mas eu me atrelei à fidelidade à personagem, sabe? Camila Macari, muito obrigada pela presença aqui no Citação Cultura. Sucesso nessa tua segunda publicação, assim como tiveste uma boa acolhida do público e da crítica na primeira. A gente vai só reforçar aqui para o público, para acompanhar, né? A Infinita, que sai pela Autêntica Contemporânea. Então, o pessoal também pode contatar a própria editora, né? Para conseguir os exemplares. Também está nas livrarias, né? Camila, é grupoautentica.com.br. E o Instagram da Camila, para trocar uma ideia, para fazer um comentário, enfim, ou para saber direitinho onde é que a publicação de Infinita está disponível, é o arroba camila.macari com dois Cs. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Parabéns. E vamos agora para a primeira apresentação musical do programa. Hoje, quem está aqui é o Paulinho Parada, a Luiz Helena, o Durk Costa Cigano e o alemão Charles. Eles participam do espetáculo Samba da Velha Guarda, que acontece amanhã no Teatro CHC da Santa Casa. Bora de música! Eu canto as alegrias da vida Minha praiana vem mostrar A passarela engalanada Nessa noite iluminada Amor à natureza, as artes que beleza, o show do nosso carnaval. Amor à natureza, as artes que beleza, o show do nosso carnaval. Que lindo! Que lindo! Amor à natureza, as artes que beleza, o show do nosso carnaval. É tema que a praiana hoje traz Com personagens triunfais Dos nossos lindos carnavais I. M. O. 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 Olha, a velha guarda! A velha guarda de Porto Alegre Sempre irá existir As melodias, suas canções Fazem nossa vida sorrir A velha guarda de Porto Alegre Sempre irá existir As melodias, suas canções Fazem nossa vida sorrir Olha só, que maravilha Isso aí, que honra, hein? Esse quarteto de grande quilate Daqui a pouquinho tem mais aqui no Estação Cultura Agora o nosso assunto é Artes Cênicas, Corpo Mundo A produção de dança-teatro da Fábrica dos Sonhos Leva ao palco pessoas com e sem deficiência Para mostrar que a inclusão e a acessibilidade Também fazem parte da arte E lançam a reflexão sobre o que pode um corpo Olá, sejam muito bem-vindas Paula, Bianca, um prazer recebê-las aqui no Estação Cultura Olá, bem-vindas Obrigada Sempre um prazer estar aqui Obrigada pela oportunidade mais uma vez Acho que é importante a gente começar Falando sobre o trabalho do Pertence Porque inclui também arte cênica Mas tem toda uma outra abordagem Outras ações importantes Dentro desse projeto, né Paula? Perfeito O Pertence então existe há 13 anos em Porto Alegre E está empenhado desde o seu surgimento Com uma equipe multidisciplinária Diferentes frentes, setores da sociedade Para promover soluções inovadoras, inclusivas Que transformem o presente e o futuro De pessoas com deficiência Mas não só de pessoas com deficiência Porque o Pertence acredita que Quando a gente está falando de inclusão A gente está falando de desenvolvimento social Desenvolvimento humano, cultural também Que a gente vai falar logo mais sobre o espetáculo Então isso diz respeito à sociedade como um todo E é isso Ao longo desses 13 anos O Pertence vem então se destacando De diferentes formas De projetos, ações Para promover a inclusão E dentro do Pertence tem Fábrica dos Sonhos, não é? Fala um pouquinho sobre esse projeto Quantos integrantes Como funciona Quais são as atividades A fábrica foi criada Foi fundada na verdade por mim e pela Bianca Em parceria com o Pertence Já há seis anos E a gente pensou justamente Como uma alternativa Uma possibilidade De ter um espaço para formação E desenvolvimento artístico na cidade Com as devidas acessibilidades, não é? Isso, na verdade A gente tinha essas oficinas Que acontecem no clube Oficinas regulares De teatro e dança E a gente tinha momentos Dentro dessas oficinas Que eram muito lindos E que a gente sentia que Mereciam ser compartilhados E serem vistos Por mais pessoas Então a gente se juntou Formando esse trabalho Uma aula de uma hora Que era mais lúdica Mais focada Num trabalho artístico Em que a gente pudesse Estar desenvolvendo Essas potencialidades Entre a dança e o teatro E hoje é isso O que a gente vai ter Com esse desenvolvimento Do trabalho O fruto desse trabalho lindo Que a gente ama fazer Acontecendo na sexta-feira Em corpo-mundo Pois é, Bianca Tu que és a coreógrafa Conta um pouquinho Como é que é essa experiência O trabalho ao longo do período Depois desse momento simbólico A grande apresentação Do espetáculo De trabalhar Corpos e artes cênicas Com pessoas que tem E outras que não tem deficiências Como é que aconteceu Essa interação Conta um pouquinho Da tua experiência ali No palco Com esse pessoal todo Talentoso Muito talentoso É isso Também um pouquinho Sobre o que a autora A Camila falava Sobre esses padrões Que a gente imagina Na dança também Eu acho que ainda Existe um imaginário De um padrão estético Específico E quando a gente trabalha Com a diversidade A gente entende Que Isso A gente está olhando Um pouquinho Do pessoal É maravilhoso A gente No teatro do Sesc A gente entende Que a arte sensível Ela é muito mais linda Quando ela é diversa Os padrões Eles saem Daquela ideia Do balé É comum E a gente expande Muito a nossa cabeça Para a beleza Do encontro Dos corpos É um trabalho Delicioso É um trabalho delicioso A gente poder contar Com diferentes técnicas A gente trabalha Muito com a expressão Individual de cada pessoa Com a referência Que cada pessoa traz Vai dando corpo Para esse mundo Que a gente cria juntos A partir dessas diversidades Todo o trabalho Ele é pensado justamente Para acessibilizar E oportunizar Que as pessoas Tenham esse espaço De desenvolvimento E o que a gente tem visto Realmente ao longo Desses seis anos Realmente é algo Que é muito impactante Muito transformador Uma coisa que eu acho Que é bacana Só de lembrar também É que o início Desse trabalho Ele se deu A partir de um espetáculo Que se chamava Todo mundo tem um sonho Onde mais de 100 pessoas Com deficiência Subiram ao palco Do Teatro São Pedro Foi um espetáculo premiado E teve um grande impacto Na cidade No estado Conseguimos após Essa apresentação Também implementar Uma data simbólica Na cidade Para pensar sobre A questão da acessibilidade cultural Então seis anos depois Dessa estreia Do espetáculo Todo mundo tem um sonho Que foi um marco Para a cultura inclusiva Da cidade A gente poder então Estrear um novo espetáculo Realmente é motivo De orgulho E eu tenho certeza Que as pessoas Vão se surpreender Com o que virão em cena Na sexta-feira Vamos convidar então O público que está nos assistindo Corpo Mundo Sexta-feira Às oito da noite No Teatro do CIE Que fica na rua Dom Pedro II Número 861 Ingressos Pelo Simpla Parabéns Para esse belo trabalho Paula Carvalho Bianca Bueno E é um ótimo espetáculo Para todos Obrigada Obrigada E agora vamos ouvir mais uma música Que estará no show O Samba da Velha Guarda Logo na sequência A gente conversa com eles Olha o Lupicini Pode ver que saia E caso você chegasse No meu chato Encontrasse Aquela mulher Que você gostou Será que tinhas coragem De trocar nossa mensagem Por ela que já Me abandonou Se acaso você chegasse No meu chato Encontrasse Aquela mulher Que você gostou Será que tinhas coragem De trocar nossa amizade Por ela que já Me abandonou Eu falo porque essa dona Já mora no meu Vai lá pra beira De um regato De um bosque em cor De dia me lavar roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo E assim nós vamos vivendo De amor Se acaso você chegasse Se acaso você chegasse No meu chato Encontrasse Aquela mulher Que você gostou Será que tinhas coragem Eu falo porque essa dona Eu falo porque essa dona Já mora no meu Vá lá pra beira De um bosque em cor De dia me lavar roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo Em amor E amor Chora, negrinho Salve, negrinho Salve, meu carinho Olha só Tá bom demais, hein E agora vamos conversar, então Com os músicos que estarão amanhã No Teatro CHC da Santa Casa para apresentar o show Samba da Velha Guarda. É uma alegria enorme receber vocês aqui hoje no Estação Cultura. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado, obrigado. Foi uma luta boa poder reencontrar com esses músicos maravilhosos, né? Fizeram parte da minha pesquisa de doutorado em música e foi uma alegria, alegrias da vida, como a música que nós cantamos aqui do Zé Grande, da Praiana. Conta para a gente, Luiz Helena, uma celebração, a sua trajetória e a Velha Guarda, não é? Que momento especial. É, para mim até é surpreendente. Eu, com quase 80 anos, para ninguém tomar nota da data. Com quase 80 anos, eu estou colhendo os frutos de toda uma luta, uma trajetória bem trabalhosa, mas gratificante. É muito bom cantar. E eu estou colhendo esses frutos agora. Com certeza, um reconhecimento mais do que justo, né? Essa diva continua maravilhosa, né? Não são os 80 que vão fazer diferença, ao contrário, né? Fazem diferença para o bem, né? No sentido de que a gente tem a oportunidade de ainda contar com o teu talento. Luizão, uma alegria muito grande, né? E poder ter a oportunidade de acompanhar esse espetáculo agora. E o Cigana aqui também, né? Da Velha Guarda, né? Porque ali o Alemão e o Paulinho são os guris, né? A jovem guarda, né? Mas aí a gente vai embolando todo o meio de campo e chega na marca do pênalti, bate. E aí dá samba e dá tudo isso que vai acontecer amanhã lá no teatro. E, antes de mais nada, eu queria agradecer a generosidade, o carinho de vocês, o pessoal aqui da casa da TBE, que nos acolhe sempre para divulgar nossos trabalhos. Está com essa diva, a Luiz Helena, está com esse gênio da música, o Alemão Charles, o doutor Paulinho parado em música e com esse neguinho que vos fala. Então, está dito, né? A gente está feliz e amanhã o bicho vai pegar mesmo, amanhã no teatro, né, Paulinho? Centro Histórico Cultural Santa Casa, às 20 horas, ali no Complexo Hospitalar Santa Casa. Uma alegria, né? Como vai ser esse repertório, Paulinho? Vamos passear do Lupicínio, como fizemos aqui, vai ter Túlio Piva também, e autorais, autorais da Luiz Helena, do Durk Costa Cigano, minha, Paulinho Parada. Mas também é uma homenagem à noite, à história Porto Alegrense, da canção Porto Alegrense. Vai ter composições do Domingos Costa, Papa do Cavaco, Irmão do Cigano, que também está sendo resgatado. essa reconstituição que é tão sensível, tão importante, dos músicos da noite, da história, e que a dona Luísa me apresentou agora há pouco, a velha guarda, que é também a velha guarda da Praiana. É, é, um dos meus amores. E agora o meu também. E o Paulinho tem o dom de agregar tudo isso que a vida propõe para ele, na musicalidade dele, na genialidade dele como compositor, meu parceiro que é. Então, agregar essas pessoas, esses músicos, todos, primeiro, grande, o naipe, é uma loucura, é uma coisa, assim, é um sonho. E o guerreiro aqui, eu estou, em todas com ele, estou fazendo a sombra dele. Ah, que isso, todos são protagonistas aqui. E a gente faz, de novo, o convite, então, para o espetáculo ali no CHC, amanhã, às 8 horas da noite, Samba da Velha Guarda. Fica ali na Independência, né, no Teatro da Santa Casa. E ingressos pelo Simpla, o pessoal também já viu ali na tela também, para poder reservar e garantir já o seu lugarzinho para essa grande noite com a Velha Guarda. Cigano, Paulinho, Luiz, Alemão, muito obrigada pela presença aqui. A gente ainda vai conferir um pouquinho mais dessa linda apresentação de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado, obrigado, obrigado demais. Bom, e a Estação Cultura desta quarta vai ficando por aqui. Só não esquece que tem a nossa reapresentação deste programa de hoje, às 10 horas da noite. Também dá para conferir as edições passadas na página da TVE no YouTube. Isso aí, vamos então encerrar com mais uma música que vai estar no show, A Velha Guarda do Samba. Tchau, tchau. Nos vemos amanhã às duas da tarde. Tchau, tchau. Até. Até. Gente da noite Que não liga preconceito Tem estrelas da alma E a lua dentro do seu peito Gente da noite Gente da noite Gente da vida cansada Que erga que erga o seu mundo Que erga o seu mundo Na madrugada Pode crer Gente que canta e que chora Chora de saudade Quando a noite vai embora Chora de saudade Quando a noite vai embora Gente da noite Que não liga preconceito Que não liga preconceito Arrepia, lembra? Tem estrelas na alma E a lua dentro do seu peito Gente da noite Gente da noite Que não liga preconceito E não liga preconceito Olha aí, olha aí Tem estrelas na alma Pode crer E a lua dentro do seu peito Vou levar, vou levar Gente da vida Tá cansada Que erga o seu mundo Na madrugada Gente da noite Gente que...